Vou deixar ele embora da minha vida, mulher é igual biscoito, vai 1 e vem 18, não vou apaixonar de novo, vai 1 e vem 18, não vou apaixonar de novo Desvazio meu coração, junto com meu bolso Mulher até pique melancia, quem tá ligado, tá ligado Muito gostosa, mas semente pra caralho Muito gostosa, mas semente pra caralho